Bom dia, boa tarde, boa noite, boa noite, galera, bem-vindos no canal da Fazer Xtreme. Nesse vídeo aqui eu irei mostrar, fazer o top dos oito melhores smartphones da Motorola para 2022. Tem um aqui, ou dois, que é do ano passado, mais vale para 2022 e começo de 2023, beleza? Depois da vinheta... Vai começar pelo Moto G32, que ele possui o... ele já vem equipado com o Android 12, ele é desse ano, ele é 2022, ele foi... Ele foi lançado em março, ele possui o... O chipset, o processador Snapdragon 680, a GPU Adreno 610. Ele possui 4... ele sai com 4 GB e 128 GB de armazenamento interno. Expansível... Ele possui expansão de memória de até 1 TB, beleza? Ele possui 6,5 polegadas. A tela dele é IPS LCD e a taxa de... a taxa da tela é 90 Hz. Ele possui 3 câmeras traseiras, a principal 50 MP, a ultrawide de 8 MP e a macro de 2 MP. E uma frontal de 16 MP e uma frontal de 16 MP com abertura de 2.4 MP. E a abertura das traseiras é de 2.76 e 4.7 MP. E uma medida aqui, mas não vou falar que aqui é... Assim, 1.8, 2.12 e 2.4 MP. Pronto, mas são... A resolução de gravação de vídeo é Full HD. Até 30 fps. A câmera frontal é Full HD, 30 fps também. Beleza? Ele possui bateria de 5.000 mAh. Esse é o Moto G32. Depois dele temos o Moto G41. O Moto G41, gente... Ele... Ele é... Ele também vem com Android... Ele vem com Android 11, mas tem... Atualização para Android 11. Ele é de 2021. Beleza? É... Ele possui o... 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 O Mediatek Helios G85. A GPU dele é Amale G52 MC2. Ele tem... 4 GB de memória. Ela 128 de armazenamento interno. E o slot dele é híbrido. Beleza? Você pode botar dois cartões de memória. Um cartão de memória. Ou dois chips. Sim... Ou então um chip e um cartão de memória. E ele é expansivo até 1 TB. A tela dele é de 6.4 polegadas. É... A taxa de atualização de tela é... Ele possui tela do tipo OLED. A taxa de atualização de tela dele é 60 Hz. Ele possui três câmeras traseiras. Com... A principal de 48 megapixels. A ultrawide de 8 megapixels. E a macro de 2 megapixels. A principal 1.7. O sensor. A ultrawide 2.2. E a macro 2.4. Ele possui estabilização óptica e digital. E a câmera frontal. Possui 13 megapixels. Com abertura 2.2. A gravação de vídeo dele é em Full HD 30 fps. Na traseira. E na frontal a mesma coisa. Full HD 30 fps. E a bateria dele é de 5.000 mAh também. Um ótimo aparelho para quem quer fazer... Comprar, usar, fazer vídeos e vários outros processos. Até jogar. É um ótimo aparelho. Beleza? Vou deixar o link de todos eles aqui na descrição do vídeo. Beleza? Vamos lá para o próximo. O próximo temos o G42. O G42. Que é o sucessor do G41. Ele... Também vem... Ele vem com Android 12. Ele é de... Fevereiro de 2022. Ele foi lançado. Ele possui o... O passador Snapdragon 680. Adreno 610. Ele possui 4 GB de memória RAM. 128 GB de armazenamento interno. E... Ele possui até 1 TB. Esse daqui. A tela dele é de 6.4 polegadas. É... A tela... O... A tela dele é uma OLED. Taxa de atualização da tela de 60 Hz. A câmera principal dele possui 50 megapixels. A ultrawide 8 megapixels. E a macro 2.2 megapixels. Dessa macro também gente. De todos eles. Serve também para o desfoque. Beleza? Para quem não sabe. A abertura da principal é 1.8. A macro 2.2. E a... 2.4. E a... 16 megapixels da frontal. Com abertura 2.2. Ele... Ele filma em Full HD. Na câmera traseira. É... A 30 fps. E Full HD na frontal 30 fps. A bateria dele possui 5.000 mAh. Assim como o outro. Quase todos vai ser 5.000 mAh. E são celulares leves e tudo. E são ótimos aparelhos. Eu recomendo. Vou deixar o link de todos na descrição para vocês. Porque todos esses aparelhos aqui que eu estou citando. Já passou por aqui na minha mão. Pessoas conhecidas que eu tenho a manhã para configurar. As funções. Bota o jogo para a pessoa. Emuladores. Essas coisas que a pessoa pede para eu botar. Aí como eu entendo. Às vezes vou com a pessoa ajudar a comprar. E já sabe. Aí só bota uma pessoa para comprar só os bons. O outro da lista. É o G52. Que também vem com Android 12. Ele foi de fevereiro de 2022. Ele possui o Snapdragon 680. A mesma. Platicamente. Da parte de dados. De processamento. E memória interna. GPU. E cartão de memória. É a mesma coisa do anterior. Ele possui 6.6 polegadas. Ele tem até. A tela é. P OLED. A taxa de atualização é 90 Hz. Já subiu um pouquinho. As câmeras. São as mesmas coisas. E a mais só. A traseira. Só a frontal. Que possui 16 MP. Com abertura 2.45. Filma também em Full HD. Tanto na traseira quanto na frontal. Em 30 fps. E a bateria. Continua a mesma coisa. 5 mAh. Só mudou pouca coisa. É. É. Mas. Só isso. Mas. Eles são bons. De um para outro. Mudou pouca coisa. Assim. Em termos de rádio. É só vocês usando. Que vocês vão ter ideia de como ele é bom. Vamos para o próximo. Que é. Vamos. Que é o G60. O Motorola G60. Ele é de 2021. Você vê que alguns aparelhos desses aqui. Saíram de um modelo. De uma numeração de um ano. Numeração de outro ano. Credit. Ele possui. O Snapdragon 632G. A GPU Adreno. 618. Ele possui. Praticamente. O que. 6 GB. 6 GB de memória. A RAM. 128 GB de armazamento interno. Ele só. Ele possui. Slot híbrido. Você sabe como é o slot híbrido. Ele é disponível até 512. Ele possui. 6.8 polegadas. A tela dele. É IPS LCD. Ele possui. A taxa de atualização da tela. De. Até 120 Hz. A câmera principal. A câmera. Ele possui. 3 câmeras. A principal. 108 megapixels. A ultrawide. A ultrawide. 8 megapixels. E a macro. E para desfoco. 2 megapixels. A principal. Possui. A abertura. De 1.9. A ultrawide. 2.2. E a macro. E desfoco. 2.4. Ele possui. Estabilização digital. Ele possui. Uma câmera frontal. De 32 megapixels. Cobertura. 2.2. Ele filma. Em até 4k. Com. Com. A transação. De 30 fps. Na frontal. De todos. Aqui. Se eu fosse. Escolher. Eu pegava o G60. Assim. Se fosse. Em caso. Ele possui. A câmera. Uma. Uma. Bateria. De 6.000. Miliamperes. Ele vai. Ele vai. O link. Na descrição. Também. Para quem quiser. Beleza. Ele. Que inicia. Com. Um. Android. 11. Vem. Até. Um. 12. O outro. É. G. 72. É. Um. Ótimo. Aparelho. Também. Ele. Já. Vem. Com. Ele. De. Abril. 2022. Ele. Ele. Possui. A. É. A. 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 memória interna e o mesmo tipo de slot do anterior, só que ele possui 6.55 polegadas, ele possui a tela P-OLED, com taxa de atualização de 120 Hz, a câmera principal é 108 megapixels, a ultrawide 8 megapixels, tanto para desfoque quanto macro 2 megapixels, com abertura 1.7 para principal, 2.2, a ultrawide 2.4, a A de desfoque e macro, ele possui estabilização digital, ele possui uma câmera de 16 megapixels, com abertura 2.45, ele é filme em Full HD, 30 fps, tanto na frontal quanto na traseira, e ele possui uma bateria de 5.000 mAh. aqui agora temos o G82, o Moto G82, eu fiquei sem dúvida dele, porque ele é bonito demais e tudo, ele vem com o Android 12, ele saiu em fevereiro desse ano, ele possui o Snapdragon 695, a GPU Adreno 619, ele possui 6GB de memória, 128 de armazenamento interno, e ele possui capacidade de botar 2 chips em um cartão de memória, um cartão de memória de até 1 TB, a tela dele é de 6.6 polegadas, a tela AMOLED, taxa de atualização de 120 Hz, a câmera principal 50 megapixels, a ultrawide 8 megapixels, e a desfoque macro 2.2 megapixels, a principal 1.8 abertura, a ultrawide 2.2 e a macro de desfoque 2.4, ele possui estabilização óptica, ele possui câmera frontal 16 megapixels 2.2, a abertura, e ele filma em Full HD até 60 fps na câmera traseira e na frontal Full HD 30 fps. Bateria de 5.000 mAh, e agora a sereia do bolo, o Moto G100. Muita gente vai dizer assim, por que você não botou o Moto G200? O Moto G200, gente, nem expansão de cartão tem. Eu não recomendo para ninguém celular sem expansão de cartão. O celular pode ter som mono, que a maioria desses daqui tem som mono, só que eu não lembro deles quais são os que tem som mono. Mas com som mono, som mono, de você usar pelo menos a expansão de cartão, eu prefiro expansão de cartão e som mono. Esse daqui é de janeiro de 2021, ele vem com Android 11, mas tem atualização, já tem atualização dele. Ele possui o processador Snapdragon 870, a GPU dele é a Adreno 650, ele possui 12 GB de memória RAM, 256 GB de memória interna, e expansão de cartão para até 1 TB. Ele possui 6.7 polegadas, a tela IPS LCD com taxa de atualização de 90 Hz, câmera principal de 64 MP, câmera ultrawide 16 e a de desfoque e macro 2 MP, a abertura da câmera principal é 1.7, da macro ou da ultrawide 2.2 e da macro é de desfoque 2.4. Ele possui estabilização digital, ele possui a câmera de 16 MP frontal com abertura de 2.28, ele filma em 4K a 30 fps e Full HD a 30 fps na frontal. E aí tem 5000 mAh de bateria. Fora que esse daqui, se você comprar o kit que vem com a dock, você pode transformar ele praticamente em um mini computador, e você dá para fazer praticamente sua TV de Smart TV com ele, através da dock. Eu recomendo esse G, Moto G100. O Moto G200 eu não recomendo para melhor expansão de cartão. Principalmente no mundo de hoje que a gente usa muito cartão de memória, guarda muitos dados, aí a hora que dá um problema no aparelho, você perdeu todos os dados, e cartão de memória não. Apesar de cartão de memória às vezes dar problema, mas você vai ser sempre um backup, melhor você ter no cartão do que nada pior, porque se você tem um trabalho de toda mão, tem que botar tudo de novo, não dá, né? E expansão de cartão é bom para quem quer botar uns emuladores, botar jogo, e quiser deixar os arquivos de foto e vídeo no cartão de memória, e abrir a memória interna do aparelho para jogos, né? Então, esse foi o top dos 8 melhores celulares, ou os melhores smartphones da Motorola para 2022 e 2023. Beleza? Início de 2023 para quem quiser comprar todos eles com um custo-benefício. Eu vou deixar o link na descrição para a compra de cada um nas lojas confiáveis. Beleza? Valeu, gente! Obrigado por assistir o vídeo. Não sei se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar o vídeo nas suas redes sociais, e clicar no sininho para notificá-los novos vídeos, e se inscreva aí, gente, no canal. Tem mais vídeos aí, você deixa nos comentários a sugestão de novos vídeos. Beleza? Valeu, fui! Fique com Deus!